Atenção você que prestou o Enem. A Uni Tanto Faz tem uma vaga pra você que correu, suou, se confundiu e chegou, mesmo que atrasado. É a sua chance de conquistar um diploma só pra falar que tem. Não deixe todo o esforço que você fez nas mãos de uma Uni Tanto Faz. Venha para a FMU com a sua nota do Enem que acabou de sair. É, a sua nota do Enem pode gerar até 100% de bolsa. Estude em uma faculdade com tradição e tenha um diploma reconhecido no mercado de trabalho. Inscreva-se em movemais.fmu.br FMU, mais que um diploma, uma escolha de vida.